Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você é boa dama já, vem só me tarraxa só Se você é boa dama, vem só me tarraxa só Che tarraxa aqui, dança daqui, rebola aqui, che tarraxa em si Tarraxa aqui, che tarraxa aí, tarraxa aqui, che tarraxa em si Me tarraxa só ué, me tarraxa só já ué Me tarraxa só ué, me tarraxa só já ué Me tarraxa só já ué, me tarraxa só já ué Doutor Vinha, DJ Oxeto da Samba Samba Conheci uma dama, toda monada Ela toda boa, te faz toda na cama Rebola, rebola, parece uma tarraxinha Não fala tua, meu nome é doutor Vinha Que é da tarraxinha? Rebola, rebola, só tem 14 anos Parece mais velha, essas miota Levanta a poeira, quando vem em dançar Não tem maneira Você que é mais velho, é mora casado Casar só um mês, depois de dois meses Já está disfarceado Casamento desde um dia, é só de fachada Se os casaram, amanhã estão empacadas E a manos e manas, desculpa E a mãe não é pra gente poder fazer a 14 Mas os contadores é que não tem juízo Abadona sua família, seus filhos Deitam casamento, deitam aliança Vai ficar com as 14 Você é tão doutor Conselho Responde você aí Doutor Vinha Pode ser Angolana Me tarraxa só já ué Pode ser Cabo de Ué Me tarraxa só já ué Pode ser Brazuca Me rebola só já ué Eu não vou reclamar Pode mesmo me tarraxa Me tarraxa só ué Me tarraxa só já ué Pode ser o Loiking Le tarraxa só já ué Pode ser o DJ Newton Le tarraxa só já ué Pode ser o T4 centão Le tarraxa só já ué Pode ser o Platini Le tarraxa só já ué Pode ser da Manjou Le tarraxa só já ué Pode ser Monogueira Le tarraxa só já ué Si está ma boa Ben só Me tarraxa Si está ma boa Então Ben só Me tarraxa ué Me tarraxa só ué Me tarraxa só já ué Me tarraxa só Me tarraxa só DJ Yohan, Ray De Laish DJ Yohan, Ray De Laish DJ Yohan, Ray De Laish